Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma questãozinha aqui pra gente, vamos discutir esse tema bem importante, né? Pessoal, essa questão é muito legal, vem, o camarão abundante em muitos lugares pode servir para limpar rios poluídos. Hum, imagina, tá? Poderá servir para limpar rios poluídos, segundo a Universidade de Campinas, isso se deve ao fato de que a quitosina em pó obtida pela fibra do exoesqueleto do camarão reage com metais pesados. A quitosina em pó, tá? Quitosina em pó obtida pela fibra do exoesqueleto do camarão reage com metais pesados. Aí ele bota, formando aglomerados na água, posteriormente essa água é filtrada para retirar o material sólido. Então, pessoal, o material sólido, ele é rico em o que? Metais pesados, porque os metais pesados, eles estão na parte sólida, né? Ele não vai ir para a água nesse processo aí. Então, metal pesado, a gente não pode estar com ele muito perto, né? Então, o que é que é o problema? Essa parte, o pó do camarão, depois que você fez a filtragem e tal, ele não pode ser jogado em qualquer lugar não, porque ele é muito poluente. Ele é cheio de metais pesados. Então, ele diz, ó, analisando os riscos e benefícios do processo discutido no texto, ele pode ser disseminado se houver o quê? Se houver descarte dos resíduos em aterros sanitários. Porque aí você vai o quê, pessoal? Você vai botar o metal pesado no aterro sanitário. Então, incineração dos resíduos, o metal pesado continua. Implantação em rios menos poluídos, qual é a diferença? O problema aí é o metal pesado. Descarte dos metais pesados em lixões, aí, meu Deus do céu. Então, vem, analisando os riscos e benefícios do processo discutido, ele pode ser disseminado se houver o quê? Descarte dos resíduos em aterros industriais. Então, pessoal, em aterros industriais, você tem que colocar no lugar certo. Senão, esse pózinho do camarão, do exoesqueleto, da quitosina dele, está cheio de metal pesado e vai criar muito problema para o meio ambiente. Legal, né? Gostar dessa? Foi legal, não foi? Preste atenção nisso, hein?